Vamos, Romar! Boa, Romar! Vamos, Romar! Vamos, Romar! Vamos lá, mete o bom acidente, Romar! Vai traçocando, porra! Levanta a mão! Levanta a mão! Bola! Vai, vai, vai! Chuta, chuta, chuta! Levanta a mão! Chuta! Chuta também, Romar! Isso, isso! Isso! Vamos, vamos, vamos! Boa! Fecha, fecha! Boa! 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 Vamos, Romar! Vai, vai pra cima! 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 Vamos lá! Vamos embora, porra! Isso! Vamos, vamos! Roma, ele tá balançando, Roma! É, chuta! Chuta, chuta! 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 Lama, chuta! Chuta! Chuta, chuta! 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 Vamos, vamos, vamos! Chuta! 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 Obrigado.